Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sábado 12 de agosto. Dia de Botafogo, estádio Newton Santos pulsando a partir das 21 horas para o confronto diante do Internacional. O líder do campeonato, com 100% de aproveitamento nos seus domínios, caiu no tapetim, já era, recebe o 12º colocado, que há seis jogos não sabe o que é vencer na competição nacional. É verdade, no meio de semana contra o River Plate na Libertadores, o Inter conquistou uma baita vitória, uma baita classificação, o que injetou confiança do lado de lá. Mas se tem confiança voltando por lá, tem muita confiança estabelecida por aqui, não só pela classificação na Copa Sul-Americana, mas principalmente por conta de todo o contexto geral. O Botafogo, afinal de contas, tem 44 pontos no Campeonato Brasileiro, pode inclusive estabelecer novo recorde vencendo hoje, superando a campanha do Corinthians de 2017 em número de vitórias. E contra o Internacional, no estádio Newton Santos, com a torcida empurrando o Botafogo, nós temos muita confiança na vitória. Os 13 pontos de vantagem para o vice-líder podem virar nessa rodada 15, 16, de repente? Vai que, para isso, claro, a gente precisa vencer. E venceremos, Fogão. Só que, obviamente, para vencer, temos que explorar pontos fracos do adversário e neutralizar pontos fortes. E é disso que se trata esse videoanálise. Fiz a análise do jogo do Red Bull Bragantino contra o Inter para cá, porque, afinal de contas, o Cudê só assumiu o Colorado no dia 19 de julho. E Mano Menezes e Cudê têm características muito distintas. Não fazia, portanto, sentido eu olhar o Inter na era Mano Menezes. Era uma coisa. E agora vai se modificando, o Cudê gradativamente vai colocando a sua identidade no time do Internacional. Uma curiosidade, o Cudê já foi derrotado pelo Botafogo no Nilton Santos nesse Campeonato Brasileiro. Não pelo Inter, claro, mas com o Atlético Mineiro. E hoje vai sair derrotado mais uma vez. Tenho confiança nisso, assim como sei, você também tem essa confiança. Só que antes da gente falar sobre todas essas questões, Fogão, aquele pedido especial. Primeiro, para você deixar o seu like. Segundo, para você se inscrever aqui no canal e nos ajudar a alcançar a marca dos 34 mil inscritos. E terceiro, mas não menos importante, para você, especialmente você que é do Rio de Janeiro, entrar em contato com a Vip Odonto Med, clínica odontológica da qual eu sou cliente e recomendo. Eu sou cliente da doutora Fernanda Mohamed. Um amor de pessoa, excelente profissional. Foi ela que fez a limpeza dos meus dentes e eu, de fato, recomendo. Vale muito a pena, Fogão. Você que é da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, você tem uma excelente alternativa para cuidar da sua saúde bucal. Você pode entrar em contato com eles através do WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E lembre-se, entrando em contato, diga que você está fazendo esse contato através do Fala Fogão. Tu vai receber um atendimento para lá de especial. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, eu quero destacar aqui alguns aspectos das campanhas de Botafogo e Internacional. O Glorioso tem 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 32 gols marcados e apenas 10 gols sofridos. O melhor ataque do Brasileirão e a melhor defesa. Já o Internacional, 12º lugar, tem uma campanha de 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E fora de casa, não costume bem. Esse é um ponto bem importante. Eles marcaram 16 gols, metade do que o Botafogo já fez, e sofreram 20, o dobro do que o Botafogo já concedeu. Obviamente, um confronto de equipes muito distintas. Mas a gente tem que ter bastante atenção. Porque do lado de lá, tem alguns atletas que podem fazer a diferença. É o caso do Enner Valencia, atacante equatoriano que chegou recentemente nessa segunda janela, desencantou contra o River Plate lá no Monumental de Nunes e tem a capacidade para ser o arco e a flecha. É um atleta que tem liberdade de movimentação. Não raramente você vai ver o Enner Valencia aparecendo pela esquerda, aparecendo pela direita, por dentro, atacando a grande área. É um atacante que precisa ser vigiado, especialmente quando o Botafogo subir ao ataque e não dar espaço para os contra-ataques. Contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Cleiton foi obrigado a fazer uma grande defesa. O Alan Patrick fez a enfiada de bola no Enner Valencia que conduziu com muito espaço. Ele um contra um ali contra o zagueiro, cortou para dentro, bateu, a bola desviou no zagueiro e ajudou o Cleiton a fazer essa defesa. Mas é um atleta que tem essa capacidade. Porque tem velocidade e tem definição. E também tem competência para encontrar os seus companheiros. Vide o cruzamento que ele deu contra o Corinthians no apagar das luzes que garantiu o empate do Colorado por 2x2 lá no Beira Rio. Então é um jogador para a gente vigiar de perto. Seja Adrielson, seja Cuesta ou os nossos laterais, já que, conforme eu disse, ele vai se movimentar bastante. Um outro jogador do Inter que merece muita atenção é o Alan Patrick, atleta mais cerebral da equipe do Colorado. Um jogador que tem a capacidade de bater de fora da área, tem ótima capacidade de finalização de média-longa distância ou mesmo de encontrar os seus companheiros com aqueles passes rasgando a defesa. Tem uma visão de jogo aguçado o Alan Patrick e é um cara meio imprevisível. Por isso, inclusive, eu destaquei. Ele pode tanto bater de fora da área quanto encontrar um companheiro bem colocado. Precisamos vigiar de perto e marcar nesse enfrentamento mesmo sem deixar o cara levantar a cabeça para ver o que ele vai fazer. Porque pode fazer a diferença. O Wanderson, ponto e esquerda, já é mais previsível, mas não por isso, menos perigoso. É um cara que gosta do enfrentamento um contra um e via de regra gosta de trazer essa bola para dentro, justamente fazendo esse corte aqui buscando essa batida ou um cruzamento ou um passe rasgando a defesa aqui no corredor interno. Ele pode levar na linha de fundo? Pode, mas não é a principal escolha do Wanderson, que tem uma boa batida de perna direita e costuma levar essa bola para a perna direita conforme eu disse. Esses três jogadores aqui são bastante perigosos. E, claro, eles vão ter a sustentação dos jogadores de meio de campo, que nesse jogo contra o Botafogo deve ser Gabriel, Aranguiz e Maurício, assim como os laterais, o René de um lado e o Bustos do outro. O time do Internacional hoje, ele está jogando de uma maneira bem interessante, tá? O Cudê, ele costuma colocar as peças do Inter posicionadas ocupando bastante a faixa central do campo, deixando os corredores laterais menos povoados. Só que isso não significa dizer que o Inter não busca esse jogo pelo corredor lateral. Pelo contrário, eles trabalham por dentro em progressão, então é muito comum você ver muitos jogadores na faixa central, mas progredindo em direção à área do adversário. E nas laterais, você pode ter o René espetado, o Bustos espetado. Contra o Cuiabá no Beira Rio, o Bustos fez um golaço. E o desenrolar da jogada funcionou da seguinte maneira. A bola estava na faixa central, essa bola vai no René. Dois jogadores atacaram a grande área e tinham quatro, cinco jogadores do Cuiabá marcando esses dois atletas. A chance deles ganharem essa bola dentro da grande área, portanto, era pequena. Só que o jogador do Cuiabá afastou e quem é que pegou aqui do lado direito? O Bustos. Deu um chutaço, a bola bateu lá na trave, morreu lá dentro, sem qualquer chance de defesa pro goleiro. Então esse é um ponto muito importante. Quando o Internacional estiver com essa posse de bola e de repente fizer esse desenho de povoar bastante a faixa central do campo, deixando o corredor menos povoado, nós temos que ter máxima atenção. Porque se essa bola for no corredor lateral, a gente tem que rapidamente chegar pra fazer essa pressão e não conceder tempo e espaço. Entenda, Fogão, o time do Inter é um time que não tem tanta imposição física, perto do Botafogo pelo menos. O jogador mais alto do setor ofensivo do Inter é o Ener Valência com 1,78m. Só em termos comparativos, o Adrielson tem 1,82m, o Vitor Cuesta tem 1,87m, o Marlon Freitas tem 1,85m, o Eduardo tem 1,84m, o Tietê tem 1,75m e ainda assim é mais alto que Maurício, Aranguiz e Gabriel. Aranguiz e Gabriel tem 1,71m. É um time que tem uma estatura mais baixa. Eu, por exemplo, tenho 1,78m e eu sou mais alto que todos esses jogadores aí que eu falei, com exceção do Ener Valência, que também tem 1,78m. O jogador mais alto da equipe do Internacional é o Vitão, zagueiro, que quando for ao ataque, seja no escanteio, seja numa bola parada, precisa ser vigiado. O mercado, por exemplo, o outro zagueiro, tem 1,80m. Então, é um zagueiro baixo. Já lá na frente, o Botafogo pode ter o Janderson hoje, que tem 1,89m. A gente também tem que destacar que o Gustavo Sauer não é um jogador baixo, pelo contrário, tem 1,81m. Então, em termos de imposição física, essa estatura pode jogar a favor do Botafogo. E esse é um ponto extremamente importante. Bola parada ofensiva, faltas laterais, escanteio, ou mesmo cruzamentos com a bola rolando, pode colocar os nossos jogadores em condições de marcar. Uma outra forma que a gente pode buscar fazer o gol no Internacional é explorar as costas da sua defesa. Isso porque o Cudê gosta de colocar uma equipe para marcar num bloco médio-alto. Não vão ser raras as vezes que a gente deve ver no estádio Newton Santos o Colorado colocando um bloco médio-alto, tentando subir as suas peças para dificultar a saída de bola do Botafogo. Conseguindo trocar passes com qualidade num gramado que permite isso acontecer, o Botafogo vai ter a capacidade de fazer a transição e explorar as costas do Mercado, do Vitão, do René e do Bustos. Podemos de fato encontrar muito espaço para progredir com essa bola em velocidade. O Internacional sofreu assim contra o River Plate lá na Argentina e também no Beira-Rio. Sofreu assim contra o Corinthians no Beira-Rio. Foi inclusive jogada do pênalti em cima do Iro Alberto. Sofreu assim contra o Cuiabá também no Beira-Rio. Essa linha mais alta da defesa do adversário dá esse espaço e o Inter tem demonstrado dificuldade para conseguir encaixar muito bem essa marcação evitando que o time adversário tenha a chance de colocar essa bola em velocidade justamente para explorar todo o espaço que vai ter para correr. Diante do Red Bull Bragantino fora de casa o Braga desperdiçou uma grande oportunidade. A defesa do Internacional estava na linha do meio de campo. O cara conseguiu fazer a enfiada de bola o maluco foi lá dentro mas errou na hora de finalizar e dar o passe. Não fez nenhum nem outro cara que vinha aqui por dentro acabou reclamando bastante porque foi uma grande chance que o Bragantino desperdiçou. O Cudê ele vai fazendo essas modificações mas é natural que quando você tenta colocar uma equipe num bloco médio alto o encaixe ele demore um pouco para acontecer porque quando você marca mais em cima esse encaixe tem que ser preciso. Se você chega atrasado para fazer uma pressão no jogador com a bola essa bola já saiu quando você chegou ou seja as linhas de passe vão se formando e o espaço entre linhas o espaço nas costas do adversário também vai aparecendo. Então esse é um aspecto que a gente deve ver no jogo de hoje e se o Botafogo souber explorar isso tem grande chance de criar muitas situações de perigo contra a defesa do Internacional. Sendo muito sincero a parte de cruzamentos na área do Botafogo não é algo que me preocupe bastante nesse jogo a menos que seja um escanteio bola parada com a presença do Vitão. Realmente nessas situações a gente pode ter a equipe do Internacional levando perigo contra a nossa defesa mas via de regra não é uma arma tão explorada pelo Inter forçar essa jogada aérea justamente por conta da estatura. O que eu espero do Botafogo hoje fogão é uma equipe que não dê tempo e espaço para a equipe adversária no nosso campo de defesa. Precisamos que esse embate físico aconteça porque o nosso time conforme eu disse tem uma estatura mais elevada uma posição física mais presente e isso pode fazer baita diferença no confronto de hoje. Vamos ver como é que essa partida vai se desenrolar mas eu digo aqui estou muito confiante que o Botafogo vai vencer essa questão da bola nas costas da defesa me lembra inclusive muito o jogo contra o Red Bull Bragantino que tinha característica parecida na maneira de se posicionar em campo. A diferença conforme eu disse é que o Inter busca explorar bastante esse povoar jogadores no corredor central na faixa central inclusive vale destacar aqui uma declaração do próprio Maurício atleta do Internacional que vai ser titular no jogo de hoje ele comentou o seguinte mudar a chave a gente sabe como foi importante contra o River mas é outro campeonato que estamos no meio da tabela e precisamos dos três pontos é ter atenção redobrada a equipe deles é qualificada mas também estamos bem compactos fazendo boas jogadas time perto curto temos uma grande força bem compacto time perto curto é exatamente isso que a gente deve ver muitos jogadores aqui na faixa central próximos um do outro tentando tabelas rápidas para progredir em direção ao gol do Botafogo e eventualmente explorando a chegada dos pontas dos laterais que naturalmente vai ser uma região menos povoada ao longo dessa partida tudo indica que seja dessa maneira vamos ver se vai acontecer assim na prática tá confiante fogão eu tô muito confiante a gente vai ganhar mais três pontos aí no campeonato brasileiro e vamos abrir 16 para o vice líder jogando toda a pressão para o lado de lá um grande abraço um ótimo jogo para a gente e lembre-se pós-jogo aqui no canal mais tarde hoje e espero um pós-jogo de vitória fui vamos, vamos, vamos Botafogo tudo que é mais tradicional e vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos